Gustavo Lima rasga a sua própria camisa e o motivo acaba surpreendendo a todo mundo. O homem é diferente. Roda a vinheta. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí. Vamos atingir mil likes neste vídeo, se você gosta aí do cantor Gustavo Lima e também aqui do TV, meu sertanejo. Vamos voltar aqui com tudo, com os vídeos diários. E hoje serão dois vídeos, hein? Tem um vídeo agora do Gustavo e ainda vai ter um vídeo da Ana Castela. Se inscreve no canal se você não foi inscrito e comenta bastante aqui o que você achou da reação do Gustavo Lima. Porque o que aconteceu? Gustavo Lima foi no Expo Krato neste final de semana. No final do show, normalmente todos os artistas, eles entregam toalhinhas com nome, às vezes com assinatura, né? Ou rosas para o público no final do show, para as pessoas ali que estavam ali na frente do palco. Levar para casa uma lembrancinha, né? Do cantor daquele momento. Eu acho muito legal essas toalhinhas que eles dão, né? Inclusive já foi muito show, tenho muitas aqui guardadas. E aí o Gustavo Lima, ele estava entregando as toalhinhas e do nada, claro, as toalhinhas acabaram. Olha o que o Gustavo Lima fez. Olha o que deu na cabeça do Gustavo Lima fazer. Cara, que artista, por isso que eu falo, o Gustavo é diferente, velho. Que artista passa na cabeça dele? Não, vou rasgar minha camisa, vou cortar pedacinhos da camiseta e vou entregar para o público. Pô, sacanagem, sensacional, se liga só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E pode jogar uma palheta, uma caneta que vai guardar aquilo ali com o maior carinho. Espero que as pessoas que tenham pego a camiseta, o pedaço da camiseta do Gustavo guarde aí com carinho e recordação desta data do show do Gustavo Linnemann no Espocrato em 2023. Para quem não sabe, lá nesse local onde ele fez o show do Espocrato, ele acabou gravando, né? Que é em Cariri. Ele acabou gravando o DVD ao vivo em Cariri. Bom, o DVD do Cariri foi gravado em 2019. Lançado em 2019 também, né? Teve vários sucessos. É um grande DVD aí, do Embaixador DVD, que teve muitas bachatas. Muita gente gosta também. Muita gente não gosta, mas... É um momento muito marcante na história da carreira do Gustavo, né? As bachatas e tudo mais. Bom, é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado. Fum! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho